O que eu achava que o mundo era pequeno Fiquei feliz em saber que estava errado Não venha me dizer o que já sei Abre sua mente e veja como a gente pode ser feliz Só depende de você Abra seu coração E venha me dizer o melhor pra mim é ter você E o melhor pra mim é ter você E o melhor pra mim é ter você Pesos em um mundo em combustão Pessoas enfatadas em desinformação Baby eu sou quem te quer bem Uma foto no retrato te faz lembrar Um dia dormiremos sem hora pra acordar Somos diferentes mas o que que tem Venha me dizer o melhor pra mim é ter você 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 O melhor pra mim é ter você